O cineasta Eduardo Coutinho resolveu relatar, resolveu contar um episódio que foi muito triste. Quando começou a se cogitar da reforma agrária no Brasil, nessa época, no final dos anos 50 para os anos 60, foi assassinado, por via dos próprios latifundiários, um camponês que era líder na Paraíba. Um camponês muito, um homem muito sereno, mais esperto, liderança natural, compreendeu, dos outros camponeses, que foi João Pedro Teixeira. Então, foi barbaramente assassinado em abril de 1962, por causa do assassinato de João Pedro Teixeira. O poeta Ferreira Goulart havia escrito um cordel chamado João Boa Morte, Cabra Marcado para Morrer. Parte desse título foi adotado por Eduardo Coutinho, o filme se chamasse Ia, como chamou-se de fato, Cabra Marcado para Morrer. Então, uma equipe formada basicamente por pessoas, por intelectuais e mesmo alguns estudantes ainda, que militavam na União Nacional dos Estudantes. Então, a UNE como que assumiu a produção desse filme com um apoio não muito grande do governo Miguel Arraes, em Pernambuco. E partimos para o município de Vitória de Santo Antão, no interior de Pernambuco, onde ficava localizado, neste município, o Engenho Galileia. Começamos essa filmagem, uma equipe até numerosa, alugamos uma casa em Vitória de Santo Antão e colocamos a nossa sede. E o cenário, digamos assim, as locações do filme eram no Engenho. Há coisa de 20, 25 minutos de estando do centro de Vitória de Santo Antão. As filmagens iam em meio, posso estar enganado, mas era coisa de uns 35 dias já, já tinha bastante coisa filmada. E justamente no dia 31 de março, nós começamos ao cair da tarde filmagens noturnas, que já vinham acontecendo já há 3, 4, 5 dias, uma semana que a gente filmava as noturnas do filme. Quando você filmava, você ficava, se estendia essas filmagens até 3, 4 horas da manhã. Quando se encerrava, a gente regressava à cidade de Vitória de Santo Antão. Para voltar novamente ao Engenho, no final do dia, já fazendo a noite, e continuarmos as filmagens. Então, do dia 31 para o dia 1, regressamos, já estávamos dormindo, já era coisa 8 horas da manhã e tal, quando alguém da cidade, que nos conhecia assim de vista e tal, entendendo que o movimento, o movimento já tinha havido deflagrado, você sabe, no dia 31 de março, a gente não sabia. Então, foi alguém lá e bateu a nossa porta e chamou-nos para comunicar. Olha, o movimento, há um movimento revolucionário, achando que aquele movimento era um movimento, vamos dizer, ao qual a gente poderia aderir. Vários da nossa equipe, o Coutinho, inclusive, o Marco Faria, o Céssio Tirei, o Fernando Duarte, que foi, inclusive, professor dessa universidade, é professor aposentado dessa universidade, grande diretor de fotografia, todos tínhamos, Antônio Carlos Pontoura, que fez recentemente o Somos Tão Jovens, a biografia de Renato Russo, tinha barbas. Estava trabalhando, então não fazia barbas. Então, como os cubanos de Fidel Castro também, quando libertaram Havana, quando fez aquele ataque, se apresentava com barbas, o pessoal da cidade de Vitória, diz assim, chama os cubanos da filmagem. E a pessoa foi lá, bateu a porta, diz, olha, tem um movimento, deve ser a revolução, achando que estava fazendo, assim, um favor, era um aviso para nós. Então, a gente, no primeiro momento, a gente, ah, fomos tomados de surpresa, acordamos, né, extremunhado, né, aquele sono ainda, e aí resolvemos ir, voltar para o engenho para organizar uma resistência. Naquele primeiro momento, fomos pensando, né, organizar uma, não propriamente uma resistência, porque a gente ia se posicionar, né. Ainda tivemos a iniciativa de desmontar um pontilhão, passamos para o outro lado, era um pequeno riacho, tiramos, removemos um pontilhão, umas madeiras que tinham, para que quem viesse no nosso encalço não pudesse passar, ou tivesse uma interrupção, tivesse que passar, improvisar uma pontezinha para poder entrar no engenho. Então, o medo logo afirmou. É, a gente já ficou meio cimado, mas fomos, mesmo assim, para o engenho, com sentido, porque os camponeses todos nos apoiavam naquela filmagem, e a gente, o que é que a gente estava fazendo ali? Nas nossas cabeças, de intelectuais, de estudantes, de recém-formados, alguns, né, a gente entendia que ali a gente estava fazendo um grande benefício aos camponeses, fazendo aquele filme, mostrando os méritos e os conteúdos todos da luta camponesa. Então, eles iam nos apoiar, né, pensávamos nós. Então, fomos ao encontro dos camponeses, e qual não foi a nossa surpresa, reunimos, mandamos chamar os cabeças do movimento deles, quer dizer, do movimento camponês, que eles tinham lá, ligas camponesas. O Julião era o mentor disso aí, o Julião, o grande advogado, que foi quem mais estimulou e quem mais batalhou pela formação das ligas camponesas. Aí mandamos chamar esses camponeses, o mais perto, fomos para a sede do engenho, e lá reunimos com eles, mas os camponeses, astutamente, sabiamente, não entraram na nossa jogada, que era uma jogada ingênua e romântica, resistia a quem? Por quê? Falaram para a gente, olha, doutor, é melhor você... A gente foi com um... tinha um Jeep e uma Rural Wires, naquela época tinha muito Rural Wires. É melhor os senhores tirarem esses carros daqui, porque depois o pau vai quebrar nas costas do mais fraco. Então, e é a gente que... Aqui se identificaram como os mais fracos. Mas nos deram cobertura. O tempo foi passando, alguns camponeses foram para a estrada e a tucaiásse de vir alguma tropa. E, de fato, o exército passou por lá. Então, à tardinha, nós fomos até um... Uma espécie de matagal com árvores, já com copa grande, etc. Porque, realmente, passaram em Vitória e estavam a caminho do engenho. Então, a gente escondeu... Escondemos nossos equipamentos, algumas latas de filmes. Eu fui com um camponês até um ponto em que tinha uma grota, e, aliás, tinha uma gruta, e lá a gente enfiamos, eu e o camponês, o Zé Daniel, guardamos uma parte do equipamento e algumas latas de filmes, cobrimos com uns galhos de mato e voltamos. E daí a gente foi... Fomos nos esconder já à noite. A noite já começava a descer. E a gente pernoitou, todos em silêncio. Éramos, não me lembro exatamente, éramos coisa de umas 18 pessoas. Uma parte da equipe não foi com a gente. Acharam que não devia e ficaram na cidade, tomaram o rumo que quiseram. Mas a gente era umas 8 ou 9 pessoas. Entre elas, a viúva de João Pedro Teixeira, dona Elisabeta Teixeira, ainda viva, que era a protagonista do filme, porque o marido já havia morrido, ela era a figura central, principal desse filme. Ainda lá pelas tantas, já depois da meia-noite, foi um camponês, depois que soubemos que era camponês, foi um camponês até nós e disse, os homens já passaram no engenho, pode sair, pode vir para cá. Mas a gente, cautelosamente, preventivamente, quem tem medo, sabe como é. Não aceitamos, não damos calado por resposta. No silêncio estávamos, no silêncio ficamos lá. Até que amanheceu o dia, aí novamente o camarada veio, a gente viu que era um camponês, do lugar onde a gente estava, embaixo dessa árvore, frondosa. Até dormi por cima de uma... Você sabe o que é lagarta de fogo? A lagarta bate em você, você fica... E eu sou meio alérgico. Dormi por cima, não vi. Dormi por cima, de manhã eu estava todo... Aquela mancha roxa, e até com íngua aqui debaixo do braço. Tinha dormido em cima de um ninho de lagarta de fogo. Mas bom, saímos dali, fomos para o engenho. Lá, todos tiramos as barbas, fizemos a barba ali apressadamente, e daí nos expedimos dos nossos amigos, companheiros camponeses, e dali por dante a gente foi, em grupo de dois e de três, no meio do cannavial, porque é uma região de cana-de-açúcar, de engenhos, de usinas, etc. Fomos pelo meio do cannavial até alcançar uma estrada, meio que nos disfarçamos, o Coutinho com o chapéu de palha, com a calça arregaçada. Eu, como sou, já sou nordestino, tenho sotaque até hoje, e baixinho, assim, meio parecido com o gênero do povo. Não precisei de muito disfarce. E fui até a estrada com o Coutinho e a dona Elisabeth, como se a gente fosse uma pequena família, até alcançarmos a estrada principal que dava para o Recife, onde tomamos um ônibus. Já havia piquete do exército e da polícia em cada parada. Felizmente, não revistaram o nosso ônibus. Só íamos nós três, os outros ficamos em nos encontrar no Recife.